Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou mostrar eu experimentando alguns biquínis porque eu vou fazer, tipo, malas, só que não que eu vou pra um hotel fazenda, que é a minha sala porque vai ser o último ano naquela escola, então a minha sala, que eu tô no quinto ano a minha sala vai pra um... a gente vai pra um hotel fazenda a gente vai ficar lá das sete e meia até as cinco e meia da tarde então é isso, eu vou experimentar alguns biquínis junto com vocês então desculpa essa iluminação aqui que é a janela, tá? então vamos lá! Bom, agora eu tô mostrando meus biquínis eu tenho esse daqui, eu vou mostrar alguns detalhes eu vou mostrar a primeira parte de cima dos meus biquínis então eu tenho esse daqui, que ele é um rosa, só que ele tá desbotado porque é velho já então eu tenho esse daqui, que ele é rosa, ele é listrado rosa com branco, ele é meio fluorescente assim mas já tá meio... desbotado mas também é legalzinho, só que eu acho que eu não vou usar mas eu vou experimentar, tá? então eu tenho esse daqui eu tenho esse outro, peraí, tá eu fazendo outro tem esse outro aqui, que ele é todo branco e tem umas estampas, é... tipo marrom, verde, laranjado não sei muito bem o que que é isso, mas também é assim ah, e os dois são curtininha, né? eu acho que é assim que fala, que é assim, tá? agora eu vou passar pra um outro, que eu acho que vocês já viram eu, com esse que eu fiz pra quem viu o vlog e eu brincando na piscina eu uso isso aqui é o meu único biquíni que ele é de bojo ele tem um bojo, ó tá? então ele é todo assim azul tipo violeta, não sei como é que fala e tem essa partezinha aqui, ó, em cima ele é todo florido e é muito lindo ele tem a calcinha dele, que eu vou mostrar daqui a pouco ó, é muito fofo adoro ele ele é amarrado nas costas e em cima todos são de amarrar nas costas e no pescoço agora eu vou mostrar minhas calcinhas de biquíni bom, essa daqui não é calcinha, mas eu vou mostrar ó, então tem essa daqui, que faz par com aquela lá, aquele primeiro faz par e essa daqui não tá tão desbotado que nem aquele lá ó, também é rosa, como eu falei ela é de amarrar dos ladinhos, ó de amarrar bem fofo, eu adoro essa calcinha tem essa outra aqui, que na verdade eu não sei de qual biquíni que é eu não sei mas também combina com isso aqui porque tá na moda agora listrado com florido então eu acho bem bonito então tem essa calcinha listrada mas agora é listrada e ela não é de amarrar dos ladinhos e eu tenho esse outro eu tenho uma calcinha que é par desse daqui só que eu não sei onde que tá, infelizmente eu tenho também, gente é esse daqui que não é bem uma calcinha mas é um short que eu boto a calcinha e depois eles botam os shorts por cima que ele é bem curto ó, ele é marrom tem uma... tem um detalhe aqui eu adoro ele então esses foram os meus biquinis parte de cima e parte de baixo agora eu vou mostrar minhas saídas de praia eu tenho essa área aqui, gente que ela é tipo eu não sei muito bem o que fala bota por cima, assim, no biquíni que ela dá pra usar de dois lados então tem esse lado que ele é meio laranjado e o outro lado ele é assim que dá pra desvirar de acordo que você quiser então, assim e ele tem essa cordinha pra amarrar na cintura eu adoro ele ele vai até o joelho, mais ou menos eu tenho esse outro aqui peraí que ele é todo de oncinha eu adoro, gente ele é muito lindo e ele é quase igual aquele ali só que, ó ele é assim ele tem tipo uma manguinha e... ele tem um elástico diferente daquele outro, ó ele tem um elástico aqui e tem a cordinha já presa nele não é solta tá? ele é um tecido bem fininho mas bem de oncinha, adoro eu tenho esse aqui esse outro saída de praia que eu amo gente, ele é todo assim, ó tipo... como é que eu posso falar? rede uma redinha, ó né? parece o biquíni de baixo ele vai até o joelho também ele é todo preto tem esse outro que não é saída de praia não sei, é uma canga, né? aquela da sua estampa única canga que eu tenho que minha avó me deu muito legal e por último que não tem nada a ver com biquíni é isso daqui eu tenho também essa viseira só que não tem nada a ver com biquíni mas é uma viseira deixa eu focar ela é da Nike toda preta e aqui dá pra regular com velcro tá? então vamos lá experimentar bom, gente meu primeiro look é esse aqui que é com essa daqui que eu mostrei desculpa a bagunça lá atrás que é com isso aqui que eu mostrei pra vocês ele é bem bonito que eu mostrei que ele é branco com estampas eu tô usando com esse short ah, whatsapp desculpa, gente tô usando com esse short esse aqui que ele é marrom viu? eu falei que ele é bem curto tô usando com ele então fica uma comunicação perfeita eu adoro gente, o segundo look é esse aqui muito lindo parece um vestido mas é aquela saída de praia que eu mostrei pra vocês olha, tô com o biquíni por baixo aquele lá muito lindo e fica assim em mim gostei de praia mas também pode usar o lado verde muito show gente, o próximo biquíni é esse aqui muito lindo o biquíni tá por baixo mas é esse aqui muito lindo e eu tô com essa saída de praia de oncinha eu adoro olha ali que linda adoro muito fofa gente, o próximo mas é esse aqui eu tô com a saída de praia vai até o joelho que na verdade era da minha mãe é da minha mãe e meu também e serve em mim também olha ele fica assim muito lindo e o último look de hoje é essa combinação que eu fiz que é com essa saída de praia com uma calcinha por baixo de biquíni saída de praia uma canga na verdade e esse daqui esse biquíni super amei bom gente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje então é isso se você gostou de seu like a leiton like a leiton yeah e é isso beijos tchau ah e lembrando que o meu o meu passeio lá é sexta-feira que vem é falta uma semana ainda mas eu tô experimentando então é isso beijos tchau